O Memorial da Inclusão realizou hoje mais uma edição da Copa Inclusiva. A transmissão do jogo Brasil e Bélgica para pessoas com deficiência utilizou recursos de acessibilidade, além de intérpretes de libras e guias intérpretes para traduzir o jogo para torcedores surdos e cegos. Carlos nasceu surdo e ficou cego na adolescência. Pôde assistir às Copas do Mundo anteriores, até 2002. Hoje, mesmo sem ver e nem ouvir, não deixa de acompanhar e vibrar pelo Brasil em mais um Mundial. A partir do momento que eu tenho o campo tátil, eu consigo sentir a mesma emoção, a mesma alegria que milhões de brasileiros na íntegra, naquele exato minuto. É dar acessibilidade, né? É você trazer os surdos para participarem, né? Os surdos cegos para participarem e estarem sentindo e participando, observando todas as atividades, no caso os jogos, da mesma forma que a gente utiliza, que a gente vê, que a gente curte, que a gente vibra, eles também, né? Têm o direito de vibrar junto com a gente no mesmo tempo, em tempo real, né? Mas se Carlos não vê e nem ouve, como ele conclui que um jogador é bom ou não? Ou se está jogando bem? Os movimentos que podem ser feitos no braço, nas costas, que ele complementa a comunicação. Então, podem ser dados informações de sentimentos, de emoção. E quando a gente utiliza no campo, no futebol, a gente está passando quem é o jogador que está com a bola, o número do jogador e o que aconteceu, se foi uma falta, se foi impedimento. Isso tudo a gente passa pelos movimentos nas costas, que a gente chama de comunicação áptica. Aquele jogador, se ele está correndo um pouco com a bola, por exemplo, o Marcelo, eu sei que ele é um cara super articulado, ele é um dos melhores jogadores do mundo, ele sempre está em conexão ali com o Neymar. Então, eu sei quando o jogador é bom ou ruim, através da mensagem que o Guintet passa. Então, eu sei quando a defesa do Brasil, no caso, hoje está bem fechada, tem essa variedade de bons zagueiros também, né? A Copa Inclusiva aconteceu no Memorial da Inclusão na Zona Oeste de São Paulo. Também participaram do evento pessoas com mobilidade reduzida, cegos e surdos. É um momento, então, em que pessoas com e sem deficiência vão estar juntos para torcer pelo Brasil na Copa. As pessoas surdos cegas, elas vão receber acessibilidade por meio de dois guias intérpretes, ou seja, dois intérpretes para cada pessoa, e dessa forma todo mundo vai conseguir acompanhar junto, torcer junto, de uma forma muito mais alegre, que é do jeito que o brasileiro gosta. Para os guias intérpretes, é emocionante proporcionar essa experiência ao surdos cegos. Eu acho que a melhor parte é quando acontece um gol ou algo muito importante no jogo, e eles vibram, e no mesmo tempo que a gente. Então, assim, eles estão ali sentindo, a gente está proporcionando, nós acabamos sendo os olhos deles, né? A gente vê tudo e tenta passar da mesma forma que a gente está vendo para eles. Então, a minha satisfação é ver essa comemoração, ao mesmo tempo que a gente, eles comemorarem com a gente da mesma forma, né? Para completar a dificuldade de acompanhar o jogo do Brasil, o telão pifou. Então, o jeito foi improvisar, assistindo pelo celular ou ouvindo rádio. Carlos achou que o Brasil fosse ganhar de 1 a 0. Não deu. Mas o importante é o resultado da experiência. Outras pessoas também estão podendo sentir a mesma sensação, e é muito importante que os surdos cegos sintam isso, né? E é muito importante que os surdos cegos sintam isso.